E aí jovens, firmeza? Começando aqui mais um Skyrim, a saga de J.J. Spawn e o seu J.J. Spawn e vamos que vamos para mais uma aventura. No último capítulo começamos os nossos testes com magia de roubo, com magia de roubo, com roubo em geral. Quanto que eu estava conseguindo, eu conseguiria upar e a forma que é medida a experiência ao roubar. Vimos que se o item for mais caro, se o item for mais valioso, ou se for ouro, certas quantidades de ouro ganham mais. Eu aproveitei para dar uma olhada na internet, ver se tem algum treinador bom. Eu vi que tem a Viper, não sei se ela é uma mestre em roubo. Eu lembro que já treinei com ela. Seria uma boa para a gente dar uma praticada e eu vi algumas outras coisas, outras formas de upar, interessante. Onde é aquela? A Vex? Acho que era a Vex. Então, você está se sentindo? Como se você for um trabalho para mim? Tudo bem, mas se você for arrestado, não se culpem por mim. O nome dela era Viper que estavam falando, não é essa aqui. Mas é bom que eu já upei outra coisa. Conseguiu roubar de volta a grana. Não, eu pego roubando. Eu tenho trabalho, se você tem o retorno. E aí, eu ainda tenho bastante trabalho para fazer aqui. Precisa algo? Cara, eu não lembro ninguém com o nome que eu vi. A Tonilha, a Delvin, a Dona do Bar. Precisa alguns cêptimos? Eu tenho a cura aqui. Então, você é o novo protégio Brinho, não parece muito para mim. Essa arma, na última vez que eu vim aqui, eu quero saber o que ela é. Ah, não, aprisionando uma gema de alma. Bom, os caras dão aqui certeza que não é. Bom, foi todo mal. Conseguimos um pau em alguma coisa. Eu acho que eu sei quem é o cara que treinava roupa. Tem um cara que treina arquearia aqui também. O que é que vocês estão fazendo? Ali é, aqui no nível mestre. Aí sim. Ah, é porque eu já fiz treinamento Vou ter que passar de level pra treinar de novo com esse cara Bom, se você não quer ouvir, é o seu lado Desculpa, lad, eu tenho coisas importantes para fazer Nós vamos falar em outra vez Bom, esse aqui é o cara com o seu passado de level antes Mas provavelmente eu não vou passar Treinei a abrir o fechador também, já é bom O fato é que tem essa, né? Eu só posso upar 5 vezes antes de eu passar de level Bom, mas eu vi algumas outras técnicas Gastei 11 mil lá com a Vex, mas não tem problema Eu poderia ter vendido meus itens também Na verdade, eu acho que eu vou vender meus itens Cara, eu já tô lá, por que eu transportei pra lá? Pelo seguinte motivo, eu tô ficando sem espaço Já volto, gente Tem um presente pra ele? Não, não tem Bom, uma das outras formas que falaram que poderia ser boa pra upar É uma que eu não vou fazer ideia Que é... Falaram que era bem fácil Que você chegar num cocheiro desse Colocar ouro Aí tem uma certa quantidade de ouro que você tem que colocar Senão você não consegue roubar de volta Que coisa assim Não foi pego roubando, cara Foi pego dando dinheiro pra ele Onde você quer ir? Olha que eu tenho muito dinheiro Aí eu vou tentar roubar Não vi quantos níveis eu peguei Falar que esse é um jeito muito... Tranquilo Falaram? Não, não Eu que pesquisei Tá procurando formas de roubo Eu vi outras situações Que por exemplo, você treina com alguém Aí dá dinheiro pra aquela pessoa E você já rouba direto Mas isso é uma situação bem específica E também tem algumas vezes Que por exemplo, quando você vai dar um item de quest pra alguém E você vai lá e rouba ele de volta Aí se aquele item for bom Fica mais... Você ganha mais pontos também Não é tão difícil É mais ou menos nessa média que eu tô conseguindo roubar E dá pra fazer sem procurar pessoas Sem acumular itens Que eu acho mais legal Para ver que eu passe uma nave Eu aumento um ponto ali de chance Você não recebeu nada Vou fazer um negócio Já vou colocar ponta aqui Porque eu vou resetar essa habilidade Eu acho que essa aqui deve ser a forma mais fácil Eu não sei porque é um cocheiro Porque eles falaram especificamente cocheiros Não sei se os cocheiros são mais fáceis Se não dá problema Não é tão difícil Eu acho que é mais assertivo do que Vou fazer um Diferente Vou colocar um item que tem um valor de Vou colocar um diamante Eu acho que você pode steal from me Olha, deu problema aí Dá o diamante O ouro pelo jeito não dá tanto problema Você dá ouro pro Peão Por que você? Por que você? Olha, eu falo que tem 0% de chance pra colocar Eu acho que é bug do jogo Eu acho que ele sempre deixa você colocar ouro Ou não avalia Olha só Se fosse o lance de colocar e pegar de novo, pelo jeito eu acho que tiraram. Eu acho que não Upo, agora menos ouro, o ouro tá funcionando, acho que porque ouro não tem como dizer que ele é alubado ou não, né? Maravilha, já já Upo. O que eu vi é que tem várias, mas várias formas, situações onde dá pra você fazer isso. Tipo, eu acabei passando por uma coisa que eu nunca fui atrás, mas é um negócio chato, que eu sempre quis saber como tirar, que é como tirar a palavra roubo. Tirar aqui um objeto e ele é roubado, né? Porque quando um objeto ele é roubado e você... Por exemplo, tem esse anel aqui, ele é um anel que foi roubado. Ele fica marcado roubado aqui. Se eu for preso ou pagar fiança pro guarda, eles vão tirar tudo de mim que é roubado. Então eu tenho que sempre me preocupar por conta desse anel. Aí eu vi que tem uma forma de você tirar ele, que é bem simples até, você vende esse anel pra alguém e depois compra de volta. Obviamente você vai comprar ele mais caro, mas você vai se livrar disso, entendeu? É tipo um custo ou extra que você vai pagar, mas... Vai te ajudar. Eu tô pensando em fazer isso depois de colocar aquele anel. Logo pra não ter que ficar me preocupando. Eu juro que eu queria muito ter mais pontos de perk. Eu tô ferrado por não ter mais pontos de perk. Eu vou criar várias poções de alquimia, talvez eu não vou ter que resetar ela. Vai ser triste, mas eu vou ter que resetar ela pra pegar as perks que ela tem. Depois que eu vou fazer as poções, ó. Ah, cadê? Será que é um... É um trabalhinho cretino? É. É. É um negócio meio bizarro, né? E ficar colocando dinheiro no bolso dele Tirando dinheiro no bolso dele Colocando dinheiro no bolso dele Tirando dinheiro no bolso dele Sem ele perceber Várias e várias vezes Se você imaginar isso Você fala assim, caralho, mano Ou o cara é muito tonto Ou você é muito bom E querendo ou não Você estaria treinando realmente Está treinando de uma forma até mais perigosa Do que normal, né Que roubar uma vez é uma coisa Agora roubar Dezenas de vezes da mesma pessoa Vou ver que depois dá para você colocar Poções de veneno no bolso deles Com os pontos lá de perk Deve ser interessante fazer isso Com inimigos e tal Ou missões de assassinato mesmo É uma área que eu não explorei muito Quando eu jogo Da vida dos assassinos É demorado? É Mas se eu for parar para pensar Eu acho que é a forma mais simples E efetiva de upar De qualquer habilidade Eu acho que poderíamos usar Eu acho que poderíamos usar De mim Mas não é Outro tipo de item Você tem que ter a sorte do cara Ter um item bom No inventário Mais chance de roubar se o alvo estiver dormindo Mais chance de roubar se o alvo estiver dormindo Pode ter um roubar ouro 50% mais fácil Eu poderia até colocar no nele No fim das contas eu não precisei criar uma armadura Que era a minha intenção Há muito tempo atrás Criar uma armadura Voltada para roubo Para fazer isso Talvez um dia ainda faça Uma armadura voltada para roubo Deve até colocar um ponto Naquele lance lá de roubo de dinheiro Agora a chance de roubo Está bem alta E é Simplesmente isso É basicamente Para cada vez que eu Que eu faço isso Eu upo um level E E a mesma quantidade de dinheiro Que eu estou fazendo Eu vi que quando você está em level baixo Você tem que colocar menos dinheiro Você tem que fazer isso com menos dinheiro Quando você está level alto Você já consegue Estraplar um pouco Porque a porcentagem de distância de roubo Varia com a quantidade da grana em si Agora eu acho que eu já poderia aumentar Não sei se isso aqui é muito Eu comei para se ocupar dois levels Até mais 35% de chance Olha lá Tom 93 Vamos fazer um teste 94 Se eu fizer de novo Acho que vai dois levels Legal cara Legal esse aí E não diminui Pela quantidade de experiência Que você tem Naquela habilidade Só que sempre O que muda mesmo É sempre a porcentagem Pela porcentagem Você Eu acho que Acaba conseguindo Meia mais Acabei colocando um pouco Dessa vez Vai ficar mais difícil Você colocar a grana E a grana Vai Coitado desse cocheiro Não sabia Ele que quando parou aqui Há mil anos Atrás Por que você Dá vontade de dar o nome Desse capítulo O nome dele Tá ligado Gunjar O tonto O cara mais roubado do mundo O poder dos levels Mesmo Garib Silk É Você 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 Não Não Se Álvar� Você Não quero pegar nada de você cara, eu quero colocar a grana, tá mais difícil colocar a grana do que tirar a grana dele Só tem que aumentar a grana que as coisas fluem Olha, passou 2 levels Será que você faz isso com qualquer outro tipo de item, não funciona, só se você vender para a pessoa o item E mestre do furto, estamos mestres do furto pessoal No próximo capítulo eu vou fazer essa habilidade virar lendária Eu vou aproveitar que eles já passaram um level E vou treinar de novo lá com a Vex Em abrir fechadura de novo Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado Se curtir o vídeo e não estão inscritos no canal, se inscrevam Curtam nossa página no Facebook e não se sigam no Twitter Até mais, valeu e abraço